Olá! Turma do quinto ano aí, ó, meninos e meninas que estão em casa acompanhando as videoaulas, não é? Pela televisão ou pelo canal do YouTube. A PRO espera aí que as aulas estejam sendo muito proveitosas, que vocês estejam aí conseguindo acompanhar, né? Mesmo que distante, mesmo que a PRO aqui do outro lado da tela, respondendo as suas atividades, tá certo? As atividades preparadas aí para você. E aí, ó, olhos atentos, ouvidos também, porque a gente vai começar mais uma videoaula. Então vamos lá saber sobre o que nós vamos estudar. Olha só, turma, esta aula agora, ela é de linguagens e nós vamos estudar sobre emprego do sufixo eza ou eza. A gente observa aí, não é? O som igual, mas escrita diferente. O primeiro eza é escrito com a letra s e o outro eza é escrita com a letra z. Pois é. E aí a gente observa que apesar do som, tem escritas diferentes e que vai ter aí também a aparição das palavras em momentos diferentes. E nós vamos aprender através das atividades, né? Através da observação dos textos e das palavras desta videoaula, quando utilizar essas terminações nas palavras. Então vamos lá aprender um pouquinho sobre o assunto da aula de hoje. E aí para iniciarmos, né? A nossa aula, a PRO trouxe aqui um videozinho com a leitura de um livro, tá certo? Então presta bastante atenção. Se chama A Grande Fábrica de Palavras. A Grande Fábrica de Palavras, de Agnes de Lestrade e Valéria do Campo. Tradução de Carlos Aurélio Isabel e Gamim. Existe um país onde as pessoas quase não falam. É o país da Grande Fábrica de Palavras. A grande Fábrica de Palavras funciona dia e noite. As palavras que saem de suas máquinas são tão variadas quanto a própria linguagem. Existem palavras que custam mais caro do que outras. As pessoas falam muito pouco essas palavras, a menos que elas sejam muito ricas. No país da Grande Fábrica, falar custa caro. Que não tem dinheiro, às vezes cata palavras nas latas de lixo. Mas essas palavras são sem graça. Tem muito cocôzinho de cabrito e pão de coelho. Na primavera, podemos comprar palavras em promoção e levar para casa um monte de palavras baratas. Mas quase sempre essas palavras não servem para grande coisa. O que fazer com ventríloco e filodendro? As vezes é possível encontrar algumas palavras no ar. Quando isso acontece, os meninos correm com suas redes de pegar borboletas. Eles ficam orgulhosos de poder dizer algumas palavras a seus pais à noite, no jantar. Hoje, Filias pegou três palavras com sua rede. Ele não vai usá-las esta noite, porque ele quer guardá-las para falar a alguém muito especial. Amanhã é o aniversário de Sibeli. Filias está apaixonado. Ele gostaria muito de dizer a ela, eu te amo. Mas ele não tem dinheiro bastante em seu cofrinho. Então, ele vai oferecer a ela as palavras que encontrou. Cereja, poeira e cadeira. Sibeli mora na rua ao lado. Filias bate em sua porta. Ele não diz, bom dia, como vai você? Pois não tem essas palavras guardadas. E, em vez disso, ele sorri. Em vez disso, ele sorri. Sibeli está com um vestido vermelho, cor de cereja. Ela também sorri. Atrás dela, Filias vê Oscar. Oscar é seu maior inimigo. Os pais dele são muito ricos, mas não é por isso que Filias o detesta. Oscar não sorri. Ele fala para Sibeli. Eu te amo com todo o meu coração, minha Sibeli. No futuro, tenho certeza, nós vamos nos casar. Isso deve ter custado uma fortuna, pensa filhas. Sibeli sorri sempre, mas filhas não sabe quem é o seu sorriso. Nos olhos de Oscar, há muita segurança. Minhas palavras são muito pequenas, pensa filhas. Ele inspira profundamente, sobretudo pensa em todo o amor que tem no seu coração. Em seguida, fala as palavras que pegou na sua rede. As palavras voam para Sibeli. Elas são como pedras preciosas. Cereja, poeira, cadeira. Sibeli não sorri mais, apenas olha para Filias. Ela não tem palavras guardadas, então chega devagarzinho perto dele e dá um beijo doce no seu rosto. Filhas tem apenas uma palavra a mais para dizer. Ele a encontrou há muito tempo em uma lata de lixo, entre centenas de cocôzinhos de cabrito e puns de coelho. Ele ama muito essa palavra, por isso aguardava para um grande dia. Esse grande dia chegou. Olhando nos olhos de Sibeli, ele diz Mais Pois é, muito interessante, não é? Observar aí como as palavras, elas são importantes no nosso processo aí de comunicação. Felizmente, a gente não mora aí num lugar onde as palavras precisam ser compradas, não é? Então a gente pode se comunicar, pode escrever, pode falar, pode utilizar as palavras da forma como a gente quiser. Mas aí é importante a gente lembrar o poder que as palavras têm aí nesse processo de comunicação. Porque as palavras, elas podem ser amigáveis, elas podem animar as pessoas, elas podem também deixar tristes, né? Magoados. Ela pode deixar a pessoa animada. Então é importante não só saber falar, não só saber escrever, mas perceber a utilidade das palavras em cada momento, Dentro dos processos de comunicação que a gente vive aí o tempo inteiro. A gente não está só no mundo, a gente vive dentro de um contexto social. O homem é um ser social, as pessoas são seres sociais que precisam utilizar aí da comunicação para se desenvolver, para aprender. Então assim, é ter sabedoria quando a gente utiliza as palavras corretas, né? Nos momentos corretos e consegue aí utilizar as palavras percebendo, ó, que escrever ou que falar, não é? Não é simplesmente juntar letras, formar sílabas e formar palavras, não. Nós precisamos estar atentos aí às regras que organizam as escritas aí das palavras, percebendo os sons das letras, qual letra é correto utilizar. Às vezes uma letra muda todo o sentido e o significado de uma palavra. Então é muito importante a gente saber utilizar a palavra na hora correta e também observar a escrita correta, né? A grafia correta das palavras. E aí a gente percebe que as palavras é algo que surgiu aí há muito tempo, né? Se comunicar é algo que tem, está dentro das necessidades humanas há muito tempo. E a princípio não se utilizava a escrita, né? A escrita foi algo que surgiu depois, dentro da construção, dentro do desenvolvimento do processo de comunicação. E aí existem várias línguas, cada uma com suas regras espalhadas aí pelo mundo inteiro. A nossa língua, vocês já sabem, aí é a língua portuguesa e possui aí as regras relacionadas à grafia correta, não é? As regras ortográficas que fazem com que a gente entenda e com que a gente aprenda a forma correta de escrever determinados tipos de palavras e também sabendo utilizar, né? Essas palavras no momento correto. Dentro das frases, dentro dos textos, não só escritos, mas também aí quando a gente partir para a oralidade dentro do processo de comunicação da nossa fala. E aí é por isso que a Pró trouxe aí, relacionada à formação de palavras, essas informações que vão nos ajudar a compreender um pouquinho sobre o assunto da aula de hoje. Porque a Pró falou que nós vamos aprender a utilizar os sufixos esa com s e esa com z. Mas aí para a gente entender o que é sufixo, a gente precisa entender que as palavras, né? Quando elas surgem aí dentro dos processos históricos, dentro da necessidade de comunicação do ser humano, na origem aí das várias línguas, elas vão dando dentro desse processo origem a outras palavras. E aí uma palavra primitiva, ela dá origem a outras palavras que vão compor e fazer parte aí da língua. E aí todas as palavras que saem, né? De origem de uma palavra primitiva, elas são chamadas de palavras derivadas. E as palavras derivadas, então, elas apresentam um radical. O que é radical? Radical é uma composição, né? Ou um pedaço ali da palavra que é conservada lá da palavra que foi dada origem, lá da palavra primitiva. E aí existem os afixos. Afixos são os elementos que são acrescentados ao radical na construção de novas palavras. E aí esses afixos, eles podem acontecer de forma diferente, né? Na composição e na construção dessas novas palavras. E aí como exemplo, eu trouxe aqui a palavra ferro. E aí tomando a palavra ferro como uma palavra primitiva, da qual outras palavras surgem. E aí a pró destacou de vermelho justamente o que é considerado radical dessa palavra. Porque essa parte da palavra aí, ó, composta por quatro letras, a letra F, E, R e R, ela é conservada quando dessa palavra surgem outras, né? Então essas quatro letras são quatro letras principais. Que mesmo que se acrescente pedaços de palavras depois ou antes, essas quatro letras permanecem. Então essas quatro letras nós chamamos de radical. Então ferro, tá vendo? O ferro com os dois R's aí. E aí a partir daí, pedaços, né? Ou partes de palavras são acrescentados. Mas o ferro, que é o radical, permanece. E aí surgem palavras derivadas. E a pró trouxe aqui como exemplo, ferreiro, ferradura, ferragem. Então percebam aí que o radical, ele se conserva, não é? Nas palavras aí derivadas. Surgiram a partir da palavra primitiva ferro. Mas só existe a palavra primitiva ferro? Não, não é? Existem aí muitas e muitas palavras dando origem a outras palavras aí, contando a nossa língua e satisfazendo aí as nossas necessidades no processo de comunicação. E aí existem tipos diferentes de afixos. Estão lembrados o que são afixos? Afixos são os pedacinhos de palavras que são acrescentados ao radical, né? Pertencente aí à palavra primitiva. E aí os afixos podem ser prefixo ou também sufixo. Então existem aí dois tipos de afixo. O que é um prefixo? Aí chamamos de derivação prefixal. É quando atribuímos um prefixo para se juntar antes da palavra primitiva. Então quando a gente observa um pedacinho da palavra, né? Acrescentado aí antes da palavra primitiva, a gente diz que esse pedacinho ele se chama prefixo. E a Pró trouxe aqui alguns exemplos para a gente observar. A palavra primitiva, por exemplo, valorizar. Quando se acrescenta aí o prefixo des, nós transformamos uma outra palavra, formamos uma outra palavra, desvalorizar. A mesma coisa acontece aí com a palavra primitiva, igualdade, né? Se acrescentou aí o prefixo des e aí se formou a palavra desigualdade. E a gente percebe também aí o sufixo, a derivação sufixal. É quando acrescentamos um sufixo que se junta depois da palavra primitiva. Então o pedacinho de palavra que é acrescentado depois, a gente chama de sufixo. E aí a Pró traz também alguns exemplos. A palavra, por exemplo, alfabetizar. E aí quando se acrescenta são, a gente já forma uma nova palavra. Alfabetização. E também encher, né? Se conservou o radical aí até a letra H e se colocou o sufixo imento. Então encher se transformou em enchimento. Então a gente percebe, né? Os afixos são os pedacinhos de palavras, né? Ou as complementações das palavras que transformam as palavras primitivas em palavras derivadas. E podem ser prefixos ou sufixos. Prefixos quando esse pedacinho é acrescentado antes. Sufixo quando esse pedacinho é acrescentado depois, no final da palavra. E é sobre os sufixos que a gente está estudando. Quando a Pró falou lá os sufixos exa com s ou exa com z, a gente está falando em pedacinhos, né? Em parte aí de palavras que vão ser acrescentadas no final. E aí vão formar palavras novas. E aí é por isso que a Pró traz agora aí essa imagem que eu acredito que vocês já saibam aí o que é, né? O que é, como é que se chama. Então neste momento pega aí seu caderno, pega um lápis, olha para essa imagem aí e escreve o nome. Tá certo? E a gente vai observar aí se você escreveu certo ou se você escreveu errado. Eu acredito que você vai acertar. Então como é o nome aí dessa imagem? Já escreveram? Olhem só. Agora embaixo aí desta imagem você vai escrever essa também. A Pró vai falar para ficar mais fácil, tá bom? A primeira imagem é a imagem de uma princesa. Então escreva aí o nome princesa. Agora a segunda imagem, né? Que a Pró colocou, você vai escrever fraqueza. Tá certo? Então escreva aí princesa e depois escreve fraqueza. E agora a gente vai observar se você acertou ou não, tá bom? Estão escrevendo, olha só, adotando no caderno. E agora a gente vai observar as palavras e perceber aí o seu acerto ou o seu erro, né? Vamos lá. Princesa. Olha só, escreveu corretamente? Prestem bastante atenção que o princesa termina aí com o sufixo que nós falamos, esa, mas é um esa com s, tá vendo? E para a gente entender um pouquinho o porquê que será que usou essa, a Pró vai começar colocando o significado da palavra princesa, tá certo? Então se a gente for lá no dicionário procurar essa palavra, a gente vai encontrar esses significados. Substantivo feminino. Filha de rei, de imperador ou de príncipe. Mulher de príncipe. Filho de rei ou chefe de principado. Então este é o significado para a palavra princesa. A gente vai observar agora a outra palavra que a Proditor, que foi fraqueza. E aí, conseguiram escrever corretamente? Pois é, fraqueza também tem aí, não é o sufixo esa, mas é o esa escrito com z. E a gente também vai no dicionário procurar a palavra fraqueza e encontra o seguinte significado. Quanto lá no substantivo feminino, não é? Aqui é um substantivo também feminino. E lá, qualidade de fraco, falta de vigor físico, de robustez, debilidade, fragilidade e fraqueira. Então a gente encontrou aí esses significados para observar aí o que é fraqueza. Então, a gente vê princesa e fraqueza. Percebam aí que quando a Pro pronuncia tem o mesmo som. Esses sufixos no som, não é? A gente não percebe nenhuma diferença. Quando eu falo princesa, quando eu falo fraqueza, em relação à oralidade, ou que a gente observa ao som da letra, nós não percebemos nenhuma diferença. Lembrando aí que o S, a letra S, quando está entre vogais, ela possui aí o som da letra Z. Por isso que a gente lê princesa e não princesa, não é? Porque está entre vogais e está sozinho. Então, ele vai ter o mesmo som do Z. Então, ao som, a gente não consegue realmente perceber nenhuma diferença. Mas existe diferença na hora de escrever. Eu não posso escrever princesa utilizando aí esse ESA com Z. Também não posso escrever fraqueza escrevendo esse ESA com S. Então, existem aí formas de observar e entender o porquê que princesa se escreveu com o sufixo ESA com S. E por que fraqueza se escreveu aí com o sufixo ESA com Z. E aí a gente fica sempre nessa dúvida. Mas aí, Pró, e se eu não sei o porquê? Eu escrevo com S ou eu escrevo com Z? Olha isso. A Pró vai colocar aqui algumas palavras para você treinar um pouquinho, né? E observar se você já está dominando essa regra, se você, de repente, tem uma memória aí visual, de já ter visto essas palavras escritas em algum lugar e vai conseguir escrevê-las aí corretamente. Tá certo? Então, vamos aí, como se fosse um ditado. Aproveita que já está com o caderno na mão. A Pró vai ditar as palavras e você vai escrevendo. E já coloca aí S ou Z. Tá certo? E a gente vai depois para a correção e saber se você acertou ou não. Tá bom? Então, vamos lá. A Pró não colocou a resposta, mas você já pode escrever. Se fizer errado, não tem nada. Aí na frente, depois você coloca a correção. Então, vamos lá. Lindeza. Agora escrevam aí beleza. Pronto. Escrevam também pobreza. Agora vou escrever frieza. Chegou a hora de escrever tristeza. Esperteza. Magreza. E pureza. Pronto. Escreveram? Será que é com S ou será que é com Z? Olhem só. Lindeza escreve com Z. E aí, vamos vendo se acertou. Se erraram, escreve na frente o correto. Tá certo? Beleza. Beleza também é com Z. Pobreza também. Frieza. Tristeza. Esperteza. Magreza. E pureza. Todas as palavras que a Pró falou neste momento, todas aí nós utilizamos o sufixo ESA, escritos aí, todos os sufixos ESA, com a letra Z. Ótimo. Agora a gente vai continuar e a Pró continua com o questionamento, com S ou com Z. E aí, novamente, nós vamos fazer uma lista de palavras. A primeira palavra é baronesa. Depois de baronesa, francesa. inglesa, duquesa, portuguesa, polonesa, norueguesa e japonesa. E aí, estas palavras que a Pró falou, você acha que escreve com S ou que escreve com Z? Olha só, a Pró vai colocar agora as respostas, tá certo? Baronesa, francesa, inglesa, duquesa, portuguesa, polonesa, norueguesa e japonesa. Então, a gente observa que nestas palavras agora, todos os sufixos ESA, né? Que nós utilizamos na finalização aí das palavras, foram escritos aí com a letra S. Então, a gente viu aí, mais uma vez, não é? Revisando as palavras. Por que se usa Z? A Pró gostaria bastante que vocês prestassem atenção nos significados, né? E em quais tipos de palavras se utilizou a letra Z e quais tipos de palavras se utilizou a letra S para formar os sufixos ESA, tá certo? Então, olha só, com Z nós escrevemos lindeza, beleza, pobreza, frieza, tristeza, esperteza, magreza e pureza. Lembrando aí as palavras, né? De onde essas palavras derivadas surgiram. Então, lindeza vem aí de lindo, beleza de belo, pobreza de pobre, frieza vem de frio, tristeza de triste, esperteza de esperto, esperta, magreza de magro ou magra, pureza de puro ou pura. Então, a gente percebe aí palavras derivadas, onde se conservou um radical, que é uma parte principal da palavra, e se acrescentou aí o sufixo ESA. Nestas palavras todas aí o sufixo ESA com a letra Z. E aí, depois, não é? Já uma outra lista, a gente já percebeu aí. Baronesa, francesa, inglesa, duquesa, portuguesa, polonesa, norueguesa e japonesa. E a gente já percebe que estas palavras também derivadas, não é? Surgindo aí também de outras palavras, elas usam aí o sufixo ESA escrito com a letra S. E a gente vê, baronesa, né? Feminino para barão. Francesa, aí o feminino de francês. Inglês, é o feminino de inglês. Duquesa, é o feminino de duque. Portuguesa, é o feminino de português. Polonesa, é o feminino de polonês. Norueguesa, é o feminino de norueguês. E japonesa, é o feminino de japonês. E aí, agora é com você. Observando aí, quais foram as palavras que nós escrevemos, não é? Usando o sufixo ESA com Z. E também as palavras que nós utilizamos o sufixo ESA com S. E percebendo aí os significados, não é? Dessas palavras. Quais são as suas constatações, né? Quando são usados os sufixos ESA com S e ESA com Z. Pensem aí, diante das palavras que vocês anotaram no caderno. Percebam aí quais vocês utilizaram o sufixo ESA com S. Quais vocês utilizaram o sufixo ESA com Z. E aí, observando os significados, não é? Dessas palavras. Elaborem agora, né? Pensem aí, imaginem, elaborem uma explicação e anotem no caderno. Por que que vocês acham aí que se usa o ESA com S? Ou quando a gente utiliza o sufixo ESA com S? E quando a gente utiliza aí o sufixo ESA com Z? Tá certo? Aí, a princípio aí, a ideia da regra vai ser dada por seu entendimento. Por sua interpretação diante daquilo que você já começou a entender. Tá bom? E aí a gente se encontra na próxima aula. Tá certo? Tchau, tchau.